E aí Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior filme das Cruzeiras Porto Clube No vídeo de agora vamos falar sobre o torcedor do Cruzeiro que batizou seu filho em homenagem a Paulo Pessolano Que agradeceu aí ao torcedor E a gente vai falar sobre essa história no vídeo de agora O filho do Cruzeirense recebeu o nome de Brian Paulo A ideia inicial do pai era utilizar Pessolano que não foi permitido pelo cartório de registro civil Aí deixaram Paulo mesmo, né? Aí, beleza, tá tranquilo aí, mano, o cartório não quis deixar Pessolano, velho Mano, o que que é isso, né, mano? Pô, o cartório... Se bem que, pô, tem que pensar mesmo nessa parte aí, o cartório, né, mano? Porque, é assim, né, mano? É questão de nome, é questão aí do garoto também, pô, porque assim... A gente vê que isso aí é um faratismo exacerbado, né? Mas Paulo tá de boa, Paulo tá de boa de Pessolano, tá tranquilo Ainda ficou muito legal também o nome do garoto e que venha com saúde, né? Que seja aí, né? Claro, já nasceu, mas que ele tenha muita saúde, ele e a família E que, né, mano, o menino seja cruzeirense roxo igual o pai, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Então, galera, vamos falar aí sobre o cabuloso Porque Paulo Pessolano está com o nome marcado na história do Cruzeiro O treinador do tão sonhado acesso ao do clube, a Série A O Uruguai vai ser lembrado em especial por um torcedor mirim que acabou de nascer e viralizou nas redes sociais O pequeno Brian Paulo, filho do torcedor cruzeirense Everton Recebeu o segundo nome em homenagem ao treinador Nas redes sociais, o técnico agradeceu pelo carinho e a homenagem E o GE aprovou detalhes da história pra nós O Pessolano falou assim, ó Parabéns à família, é uma honra pra mim que seu filho leve meu nome Que Deus os abençoe, grande abraço E o treinador compartilhou uma mensagem no Twitter após o pai de Brian publicar um registro do bebê Nos comentários da publicação de Pessolano Muitos torcedores parabenizaram a atitude do técnico E em cerca de 12 horas da publicação foram quase 65 mil visualizações à resposta do treinador E a foto do bebê publicada pelo pai com a legenda com o nome de treinador Teve mais de 74 mil visualizações no mesmo período Everton Barbosa, pai do pequeno Paulo É torcedor fanático do Cruzeiro A família mora em Bonfim, cidade mineira, localizada a cerca de 90 km de Belo Horizonte A ideia inicial de Everton era registrar o nome do garoto como sobrenome do treinador Pessolano E o cartório, entretanto, não aceitou o registro dessa forma E a solução foi colocar Brian Paulo Macedo da Silva E o menino nasceu no dia 23 de dezembro do ano passado Entre os postes de papai Coruja Sempre alguma alusão ao Cruzeiro em dezembro do ano passado O torcedor postou foto da maternidade à espera do filho Com uma almofada com a foto do treinador abraçado com o Ronaldo Acionista majoritário da safra do Cruzeiro E, mano, o cara é torcedor fanático, mano O cara é cruzeirão cabuloso na cabeça, velho Mano, que o Brian Paulo venha com muita saúde Tenha muita saúde Que ele, mano, seja cruzeirense fanático igual o pai E, mano, toda saúde do mundo que Deus, mano, esteja aí com vocês sempre E ilumine toda a família E, mano, tudo de bom pra vocês, né, mano? O Everton brabo demais Eu já sou fã E, mano, o Pessolano também é humildasso, né, mano? Muito legal Bom, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau E aí